Madalena Pra zombar dos olhos meus No alto mar a bela cena Tanto jeito tem de adeus Tanto adeus de Madalena Madalena foi pro mar E eu fiquei a ver navios Madalena foi pro mar E eu fiquei a ver navios Vem com ela se encontrar Diga lá no alto mar Que é preciso voltar já Pra cuidar dos nossos filhos E é preciso voltar já Pra cuidar dos nossos filhos E é preciso não chorar Mal dizer não vale a pena Jesus manda perdoar a mulher Que é Madalena Madalena foi pro mar E eu fiquei a ver navios Madalena foi pro mar E eu fiquei a ver navios Madalena foi pro mar E eu fiquei a ver navios Madalena foi pro mar E eu fiquei a ver navios Madalena foi pro mar E eu fiquei a ver navios E eu fiquei a ver navios Madalena foi pro mar